Então pessoal está tudo bem? Eu quero ver a jungle Oh, por amor de Deus, isto já se... Oh, meu. O quê? Eu não acredito, este jogo parecia que estes gajos sabiam jogar, mas aparentemente estes gajos ganham da joke. Oh, meu Deus, a sério? Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Um, 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 um. Um, 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 um. Eu não sei o que é que ele não avou a semana. Tipo. WTF. Vamos ver. Então, Wukong jungle lá. Aí sim, nós estamos fora. Os virus, eles não tem suporte. Estamos tão felizes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Václos? WTF? A city mill... Um... Dealshão... Não se torna a volta agora F*** estamos f*** Ah merda Ok O que é o seu posicion? 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 O que é o 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 posicion? Eu vou fazer o meu próprio Só do damage Temos esta merda ordada, meu, né? Nós estamos a ganhar isto. Eu não sei como é que nós estamos a ganhar isto, a sério. Oh my god. Eu nem sei como é que nós estamos a ganhar isto, mas, yeah, na boa. Ah, yeah, não vai dar. Mas, na boa, não sei se será. Eu nem acredito como é que nós... Oh meu, ele vai matar! Ele vai matar? Ah, merda. Ei, peraí, vou ter ulti. Daqui a 10 segundos. Dê-me as coordenadas. Mas eu mato a gaja. Ainda só está a nível 5. Vou matar a gaja. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Eu tenho que esperar a gaja. Eu tenho que esperar a gaja. O que nós temos? Enfim, eu não sei porque estava tudo certo, no caso eu até te contei, eu nem acredito Eu sei qual o suporte dá, mas não sei como é que a Leona está a safar, honestamente não estava nada à espera Já estava à espera O que? Eu dei o Barrier, meu, eu dei o Barrier, meu Eu dei o Barrier, mas não sei porquê, não sei porquê Candlelac, Spike Foda-se, não tenho um ultimo Enfim, se fosse minha fé, daria tudo certo, não sei o que, não sei o que mais Não quero, não quero, não quero, não quero não Não quero, não, não Eu vou pular essa merda, meu Eu vou pular essa merda, meu Oh, que merda, meu Eu vou pular essa merda Foda-se, o quê?! Foda-se, o quê?! Eu vou fazer o meu próprio futuro Opa, porra, meu A sério, meu, eu pedi ajuda Foda-se, meu A sério, meu, assim não dá, pô-se Foda-se, meu Ah, com caralho Como é que esse ulti... Oh, pá, por amor de Deus, meu Não fide, meu Ah É, pá, não consegui ver Foda-se, tá rindo porquê, caralho Foda-se, não precisamos de nada Foda-se, não precisamos de nada Foda-se 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 Tem que fazer uma ideia, não é tudo certo, não é? Olha só... o... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Como o palo não dá de me ajudar A gente vai... Não, não, não... Legendary... Your team has destroyed a current... I'm here to be back! An ally has been slain... An enemy has been slain... Your weapons are a little outdated... Quick gun... Muito bem, pessoal, espero bem que tenham gostado, se gostaram mesmo então gosto, se não gostaram então não gosto, muito bom jogo, gostei mesmo, é pá, simplesmente curti o é, não estava nada à espera que este jogo corresse assim tão bem, e já, fiquem bem, pá, como é que você viu, Leona, Leona Jungler, oh my